Pessoal, tamo de volta pra mais um vídeo do nosso mês do Halloween, ano 10, aqui no Lervicia. E hoje nós vai conversar sobre um conto bem legal que eu tirei desse livro aqui, ó. Histórias Curtas de Horror, da editora Pé da Letra. E o conto é O Sorriso do Morto, do Francis Marion Crawford. Então vem comigo logo depois da nossa abertura. Legenda Adriana Zanotto É, gente, hoje nós vai continuar o nosso mês do Halloween aqui. E eu vou trazer um conto desse autor que eu tenho lido bastante coisa. Bastante não, algumas coisas dele aqui, esporadicamente, nesse último ano. Que é esse autor aqui, o Francis Marion Crawford. E ele publicou bastante coisa interessante. E o conto que a gente vai conversar hoje se chama O Sorriso do Morto. Esse conto aqui é uma edição até que bem bonita. E é uma edição baratinha. Eu vou deixar o link dela, da Amazon, aqui embaixo, fixado no primeiro comentário. E o livro, quando eu comprei, eu paguei 10 e pouquinho. Se eu não me engano, agora ele está 15, 15 e pouquinho. E é um livro com bastante história, bem grossinho. E o legal dele é que ele tem muita coisa, assim, fora da caixinha, sabe? Fora da casinha. Porque tem, além de ter o Edgar Allan Poe e o Lovecraft, que tem que ter o Tuca Tecoletane, né? Tem alguns autores diferentes. Tem alguns contos que não saíram aqui antes. Então, é um livro bem legal. Uma variedade muito boa de contos e contos, assim, que não tem em outras edições. Então, eu vou deixar fixado no primeiro comentário ali o link da Amazon para você comprar esse livro. Comprando pelo meu link, você ajuda o Lervici aqui um pouquinho. O preço final não altere em nada para você que vai comprar. Mas um pouquinho do valor, uma porcentagem pouquinha desse valor, vem para ajudar o Lervici, ajudar o Rubens aqui. Então, ajudem, né, pessoal? E junto com esse link aqui embaixo, eu vou deixar também a minha wishlist lá na Amazon. Os livros desejados que eu quero comprar lá na Amazon. E eu falo, gente, se vocês apoiam o Lervici, vocês gostam do canal aqui, vocês gostam do meu conteúdo, incentiva o YouTube. Incentiva o Rubens aqui, incentiva o Lervici aqui. Vai lá na minha wishlist da Amazon e compra uma coisinha, compra um presentinho para mim, manda uma coisinha legal aí. Vocês não sabem o quanto incentiva a gente a continuar com o YouTube, a continuar com o canal, a continuar com o conteúdo aqui. Porque, sinceramente, o YouTube é difícil, o YouTube é complicado, é raro você conseguir, pelo menos, em especial, no meu canal, que é um canal de nicho, conseguir relevância, conseguir algum apoio financeiro aqui. Então, a forma de eu continuar é vocês me ajudando. Então, se vocês deixam o dedão para cima aí, se vocês comentam aqui, se vocês compartilham os vídeos para o pessoal que vocês conhecem, se vocês mandam um presentinho para mim, vocês estão me incentivando demais. Então, essa é a forma que vocês têm para poder ajudar o Lervici a continuar de pé. Outra coisa, tem uma live que vai acontecer aqui no canal amanhã, no sábado, dia, deixa eu ver certinho aqui, mas amanhã, sábado, dia 9 de outubro, às 21 horas da noite, às 9 horas da noite, vai ter uma live aqui no canal para a gente comemorar os 10 mil inscritos que a gente atingiu esse mês. Aí, para vocês verem que legal, 10 mil inscritos. Então, vai ser uma live bem descontraída para a gente conversar sobre as perguntas que vocês quiserem me fazer, a gente vai conversar sobre histórias de terror. Eu vou separar algumas histórias mais curtas aqui para eu poder estar lendo ao vivo para vocês. A gente vai falar de filme, a gente vai comer alguma coisa gostosa, não sei o que vai ser, se vai ser pizza, se eu vou fazer torta, alguma coisa assim. A gente vai bater um papo legal aqui sobre terror, sobre filme, sobre livro, sobre série, sobre um monte de coisa. Então, todo mundo aqui amanhã, às 21 horas da noite. E sigam o Lerbecia, está aparecendo aqui embaixo, então, lá no Instagram. Porque sempre lá no Instagram que sai tudo primeiro. Tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou lendo, tudo que eu estou assistindo, conteúdo que vai sair aqui no canal, primeiro sai lá no Instagram. E outra coisinha, está acontecendo um sorteio aqui no canal. Eu vou deixar fixado aqui em cima nos cards o vídeo onde eu explico as regras desse sorteio para você participar. E está facinho, gente, está muito fácil. E são três livros que o sortudo vai ganhar. Um livro do Stephen King, um livro do H.P. Lovecraft e um livro do Edgar Allan Poe. Então, vão lá para vocês poderem conferir como que é para poder fazer para participar desse sorteio. Ah, eu vou dar um spoilerzinho aqui. Não de história, mas lá no Instagram vai ter sorteio também. Fiquem de olho, eu joguei aí no ar. Então, se você me seguir lá no Instagram, você vai saber em primeira mão o sorteio que vai ter lá. Todo mundo lá então, viu? E povo, vamos conversar sobre esse conto aqui. O Francis Marion Crawford é um autor que eu tenho lido algumas coisas nesse ano. Eu tenho gostado muito dele. Eu já li aqui para o canal. E o Sam, vamos ver, vamos tentar lembrar. Mas eu tenho certeza que eu li dois. Eu não sei se eu acho que eu devo ter lido três, pessoal. Mas vamos lá. Eu li dele O Fantasma da Boneca. Vou deixar linkado aqui em cima. Eu resenhei há poucas semanas naquele quadro do Meia Noite, a Hora Gótica. Eu li dele o conto Porque o Sangue é a Vida, um conto de vampiros. Também vou deixar fixado aqui em cima. E eu acho que foram só esses dois. Deixa eu só verificar aqui. Mas eu acho que foram só esses dois até o momento que eu li. Isso, povo. Até o momento foram só esses dois contos que eu li do autor. Porque cada um foi tirado de uma coletânea diferente, de algum livro diferente. E agora é meu terceiro contato com esse autor. E é o conto que a gente vai conversar hoje, O Sorriso do Morto. E, gente, eu estou virando fã desse autor. O cara é muito bom. Olha aqui que legal. Olha que trabalho bem feito, né? E por um livro tão baratinho, né? Um livro assim com... E um livro assim que por estar custando tão baratinho assim, ele está numa edição bonita e tudo mais. E o conto de hoje é um conto, assim, tipicamente gótico. Tanto é que eu até vou colocar esse vídeo na nossa playlist também do Meia Noite à Hora Gótica. Porque é um conto, assim, que encaixa perfeitamente naquilo ali. A gente vai ter uma história, então, com todo um viés de literatura gótica do século XIX. Sabe? Aquela escrita mais pomposa, aquela escrita mais elegante, aquela escrita, assim, mais bem trabalhada. E é um conto não muito curto. Nessa edição aqui, nessa edição aqui ele tem 25 páginas. Então é um conto um pouquinho mais bem desenvolvido, com um pouquinho mais de embasamento. Um pouquinho mais esticado, digamos assim. Mas não de uma forma cansativa, de uma forma, assim, bem gostosa. Que faz com que você fique cada vez mais preso na história. Vamos lá, uma sinopse rapidinha, sem spoilers. A gente tem aqui essa família. Uma família aristocrata. A família dos Ocaran. E essa família é uma família muito rica. Uma família de grandes posses, de títulos. Tanto é que o Sir Ocaran, parece que o Sir Hyuk Ocaran, ele é um conde. Ele já está bem velho, bem velho mesmo. Ele está prestes a morrer. Ele já está no seu leito, já. Não levanta mais da cama. Já está pele e osso. E o narrador gosta de focalizar bastante nos olhos esbugalhados dele. E no sorriso sinistro que ele deixa sempre na boca. Aquela face canavérica. E o cara está morrendo. Está com o pé na cova ali. E a família toda já está reunida, só esperando o cara morrer. Em especial o filho dele. Que com a morte do pai vai herdar o título de conde da família Ocaran. E também a casa, as propriedades, as posses e tudo mais. E também tem outra coisa. Ele vai se casar com uma prima distante dele. Morava em outra cidade e tudo mais. Ele vai se casar com essa prima. Não, não é tão distante assim não. É prima de primeiro grau mesmo. Porque ela é filha da... Opa, pera aí. Ela é filha da tia dele. Irmã da mãe dele. E acontece que o Sir Ocaran, o véio com o pé na cova. Ele tem esse sorriso esquisito. E todo mundo sabe que ele guarda um segredo aterrador. E ele não conta para ninguém. Então tem essa enfermeira. É uma enfermeira que ela sempre faz questão de falar que ela já tem 100 anos já. A enfermeira McDonald. E essa enfermeira, ela, por ser uma senhora de 100 anos já, bem vivida, bastante experiente. Ela dá a entender em todo conto que ela tem uma ligação com o mundo espiritual. Porque às vezes ela consegue ver coisas que mais ninguém vê. E numa dessas noites, a véia está lá, sentada na poltrona, assim, do lado de fora do quarto do Sir Huggy Ocaran. E ela está lá. E aquela chuva caindo. Aquela noite escura, gelada. E ela toda enrolada em cobertas lá. Só com uma velhinha, assim, no canto dela. Está lá, né? Entre um cochilo e outra. Entre uma pestana e outra. E ela vê, na janela do lado de fora. Uma morta. Essa morta é a antiga esposa do Sir Ocaran. E essa morta está lá olhando para a enfermeira McDonald. E está lá, né? E a enfermeira McDonald sente que essa morta quer que ela extraia de qualquer jeito. Que ela arranque de qualquer jeito o segredo do Sir Ocaran. Do Sir Huggy Ocaran. Antes que ele morra. Então a enfermeira levanta, né? Vê o fantasma lá. Ela entende o que está acontecendo. Levanta, vai lá para o quarto do velho que está morrendo. E fica tentando convencer ele a contar esse segredo. Porque esse segredo de suma importância. Que até os mortos estão incomodados com esse segredo. Que ele vai levar para o túmulo. Que ele tem que despejar esse segredo antes de morrer. Em vida ainda. Porque esse segredo é uma coisa, sabe? Muito braba. E a enfermeira lá tentando arrancar dele. Tentando arrancar dele. A família se reúne ao redor dele. O filho dele. A prima que vai se casar com o filho. Os outros parentes. Todo mundo ali ao redor dele. Tentando arrancar o segredo desse velho. Desse doido aí. E o velho lá. Com os olhos bugaiados. Com o sorriso travado. E ela sempre fala as coisas. Ele retruca. Não, esse segredo eu vou levar para o meu túmulo. Esse segredo nunca vai sair dos meus lábios. E não sei o que, não sei o que. Vai contando. Vai desse jeito. E o velho morre. Vai para vocês verem. Morreu o velho. Então no outro dia eles vão. Levam o corpo do velho. Para as catacumbas. Que ficam debaixo da mansão. Onde todos os descendentes da família Ockham estão lá. Eles levam o corpo do velho para lá. E tem todo um mistério. Tem toda uma mítica. Ao redor das catacumbas da família Ockham. Porque a família Ockham dizem que os mortos não descansam. Mesmo depois de mortos. Eles enterram as pessoas dentro do seu caixão. De forma horizontal. E que sempre que alguém vai lá na catacumba. Por algum motivo. O esqueleto já. A carne já decomposta. O esqueleto. Se levanta e fica no canto da catacumba. Em pé. Olha para vocês. É que tudo é sinistro gente. O esqueleto assim. Em pé. No canto da catacumba. Porque o esqueleto se recusa. A deitar. A ficar deitado. Nenhuma pessoa. Tem toda essa mítica. Essa coisa ao redor. E o filho do Sir Ockham. Agora o novo conde da família Ockham. Ele tem muito medo dessa coisa. Porque ele desde pequeno cresceu com isso na cabeça. De que os Ockham não descansam em caixões. Que os Ockham se recusam a descansar nos caixões. Você percebe que é uma família muito estranha. E eles vão. Levam o corpo do pai dele para lá. E não é que eles se deparam com um tio. Tio avô. Tio bisavô. O corpo do véio. Que agora já é um esqueleto putrefato. Em pé. No canto da catacumba. Sem a cabeça. A cabeça não está mais no corpo. O corpo está lá em pé. Só até o pescoço. E o crânio está parado no chão. Virado para a porta da catacumba. E aquele sorriso cadavérico lá. Como se o corpo soubesse do segredo do véio conde. E o rapaz fica transtornado com aquilo. Ele fica assustado com aquilo. Ele enterra o pai dele lá. E vai seguir sua nova vida de conde. Então eles marcam o casamento dele com a prima dele. Para daqui algumas semanas. E a história vai seguindo em frente. E ele começa a ficar encucado. Com esse segredo que o pai dele guardava. E em contrapartida. A prima que também vai se casar. Também começa a ficar. Sabe. Ela começa a ficar. Ela está com a pulga atrás da orelha. Quanto a esse segredo. Ela sente que tem alguma coisa errada. E como ela está entrando na família agora. Ela começa a saber também dessas histórias da catacumba. Que os mortos não descansam. Os mortos da família Ockham. Não descansam deitados em um caixão na horizontal. Que eles se recusam. E que eles em algum momento. Eles se levantam. E vão ficar descansando em pé. Olha que coisa bizarra gente. E a história vai seguindo em frente. A partir daí. Porque eles resolvem. Tentar descobrir. Qual que era esse segredo. Mesmo depois do velho ter morrido. Eu paro de contar a história por aqui. Porque é uma história. Que preza muito pelo mistério. Pelo suspense. E é uma história tal qual o Edgar Allan Poe. Que vai revelar o grande segredo. O grande mistério. Na última linha. Porque o Edgar Allan Poe fazia muito isso. Ele colocava a cena mais chocante. A grande revelação. A grande reviravolta. Na sua última linha do texto. E aqui o Francis Meryl Crawford fez a mesma coisa. E gente. O que é isso aqui? Olha. É um conto muito bom. Eu achei. A tradução desse conto um pouquinho travada. Em comparação com os outros contos que eu li do autor. Em outros livros. Parece que a tradução nos outros livros. Estava mais tranquila. Estava mais fluida. Aqui é um pouquinho travado. Como se o tradutor tivesse escolhido umas palavras estranhas. Para poder compor o texto. Aí eu não sei até que ponto. Essa é a forma com que o Francis Meryl Crawford escolheu para escrever esse conto. Ou se é a tradução do cara desse livro aqui. Vamos até ver o nome do tradutor. Tradutor. Cadê o C bendito? Tradução de Fabiano Flaminio. Não sei se foi esse Fabiano que fez essa tradução desse jeito. Mas a minha amiga Bárbara, lá dos livros e filmes da Bárbara, ela já leu mais alguns contos desse livro. E ela percebeu que a tradução dos outros contos estão fracas. Está meio travada. Está meio esquisita. Então, pode ser problema com a tradução. Eu não falo porque eu não li outros contos do livro ainda. Mas eu vou ler. Eu quero trazer porque eu gostei muito da seleção desse livro. Tem muita coisa boa aqui. Mas, ainda assim, mesmo que a tradução desse conto em específico seja um pouquinho mais exigente. Seja um pouquinho mais densa. Não é um conto que você lê muito rápido. Tanto é que tem 25 páginas. Eu acho que eu devo ter lido esse conto em uns 40 minutos. Demorou um pouquinho. Ainda para 25 páginas, 40 minutos é muito tempo. Por causa da tradução. Tem que prestar bastante atenção, sabe? Não é tão fácil, não é tão palatável assim. Mas, mesmo assim, a tradução deixou um requinte nessa história. Que parece que ela foi escrita por um grande erudito da literatura. Porque ficou bonito, sabe? Por mais que o ritmo seja mais travadão. Ficou uma narrativa bonita, uma narrativa elegante, uma narrativa chique, sabe? E o conto, assim, a atmosfera. O Francis Baron Crawford é muito bom para criar a atmosfera. Isso eu percebi nos outros contos que eu lidei. Ele cria uma atmosfera interessante. Tem essa aura gótica de histórias do século XVIII e XIX. Muito presente aqui. Aquele casarão grande, escuro, frio. Aquela chuva constante lá fora. Essa lenda esquisita ao redor da família Ockhunt. Que os mortos da família não descansam deitados na horizontal. E esse segredo esquisito do velho Hug. Que morreu com o segredo guardado. Levou o segredo para o túmulo. E os flashes que todo mundo da família tem do sorriso do morto. Que dá o título ao conto. Aquele sorriso esquisito dele, travado no rosto. Todo mundo da família começa a ter lembranças daquilo. E você começa a perceber que todo mundo ficou perturbado com aquele sorriso. E é muito sinistro, gente. É um conto muito bom. Eu recomendo demais ler esse conto à noite sob a luz de vela. Gente, eu já falei aqui várias vezes e eu torno a repetir. Eu faço muito isso com histórias de terror. Em especial essas histórias de terror com a pegada gótica. Então eu gosto. Eu chego aqui. Eu sento aqui na minha poltrona. Acendo minhas velinhas. Inclusive essa daqui é uma velinha que eu comprei aromática. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Quem me conhece, quem já assistiu meus vlogs aqui do canal. Inclusive eu vou deixar aqui fixado o último vlog que teve aqui no canal. Os vlogs meus é bem divertido, bem confortável. E quem me conhece sabe que eu amo velinha. Em especial velas aromáticas. Vela com cheiro. E aqui na minha cidade eu costumo comprar essas velinhas aqui. De jóbia. Essa daqui é de camomila. E essa daqui é da prosperidade. Tem um cheirinho de canela com mel. Muito gostoso. E eu gosto de acender essas velinhas aromáticas. Sento aqui na minha poltrona. Coloco a minha velinha. E eu começo a ler. Na escuridão. Tudo escuro. Vocês já viram os vlogs. Eu até costumo pegar a velinha. E ficar segurando aqui para poder ler. Para ficar mais claro. Porque gente, querendo ou não. Leitura à luz de vela. Você força mais as suas vistas. Então ajuda aí. Se você pudesse ainda ter mais velas. Melhor ainda. E uma vela para mim já é suficiente já. Eu fico com a velinha e fico lendo. Gente, dá outro clima. Você fica assim. Imerso dentro da história. De tal maneira que você aproveita muito mais a história. Se você pegar um conto que é mediano. E você lê com essa criação de clima. A luz de velas. Na escuridão. Gente, vocês vão ter outra percepção da história. Vocês vão até aproveitar mais a leitura. Vão aproveitar mais o clima da história. Eu recomendo muito fazer isso. Em especial com esse conto. Gente, que conto gostoso. Que conto maravilhoso. Como eu disse. Leitura de linguagem mais travada. Mais densa. Mas ainda assim. Um conto magistral. Um conto que para quem gosta de uma boa história gótica. Vai amar isso daqui. E fica a dica aí povo. E vamos lá. Vai ter vídeo. Como eu falei. Vai ter amanhã a nossa live. Às 21 horas da noite. E no domingo. Vai ter um vídeo aqui de indicação de filmes. Eu estou separando ainda o que eu vou... Opa. Eu estou separando aqui ainda o que eu vou indicar. Mas tem muita coisa boa. Eu vou indicar filmes assim. Que estão nesses streamings atuais. Na Netflix. Amazon Prime. Mas também vou indicar algumas coisas antigas. Que é a minha paixão. E que eu coloquei aqui no canal. E ainda. Se você não conhece. Aqui no canal tem uma playlist. Chamada Filmes no Canal. Que são filmes antigos. Raros. Que o YouTube me deixa postar. Que eu vou postando aqui no canal. Vou deixar aqui em cima também. E tem muita coisa boa lá gente. Então fiquem ligados. Eu espero que vocês tenham curtido nosso vídeo de hoje. Deixa o dedão para cima aí povo. E até amanhã com a nossa live. Tchau, tchau.